Eu acredito e eu tô vendo isso agora recentemente na minha última participação, que foi o Fritada, que saiu agora recentemente essa semana com o Diogo Portugal, aliás, beijo Diogo. O quanto eu me dediquei a fazer, porque quando ele me chamou, ele me chama há 10 anos pra fazer o Fritada, né, o Diogo, ele sabe. Ele me chamou muitas vezes. E eu, há 10 anos atrás, 8, 7, que ele trabalhava com a Luciana Gimenez, eu gravo muito Superpop, eu encontrava ele direto, o By Night, enfim, sempre encontrava ele na rede de TV e eu falava, não, eu não vou gravar um programa que me esculhamba. Eu não vou fazer isso comigo. Eu tinha essa opinião. Porque eu tinha esse medo de proteger a minha imagem, eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo de nada. Porque você já foi esculhambada de verdade. Sim, as pessoas têm muito medo do cancelamento, mas quando você já vende um cancelamento, ou seja, eu já tava... Você nasceu lá, né? Eu nasci no cancelamento. A casca tá dura. Sim. E aí, quando eu topei fazer agora, na pandemia, né, tipo, na pandemia a gente pensou melhor, e eu comecei a falar, preciso parar de ter esse cuidado, de achar o que as pessoas vão falar. Eu escrevo contos eróticos, eu dou um podcast de contos eróticos, eu narro cenas de sexo, e aí, mas o fritado em si é bem pesado. Então, eu demorei anos pra trabalhar isso. Quando eu topei, eu falei, eu vou abraçar seu projeto. E eu o abracei, assim. Já que eu vou fazer, eu vou fazer de coração, eu vou fazer direito, eu vou fazer sem preconceito, sem julgamentos, eu vou chegar e vou dar o melhor que eu posso dar para o fritado. E de coração aberto pras piadas pesadas que iam vir. Sim, e foi o que eu fiz, assim. Com a maior humildade do mundo, eu dei o melhor que eu tinha pra dar. Eu ofereci o melhor que eu tinha pro projeto. E não se sentiu mal. Não. Vou falar pra vocês, eu estava no carro, indo pra cá, e aí, geralmente, eu jogo o nome do convidado do dia, né, pra ver o que tem recentemente, porque, às vezes, está uma ponta solta, a gente pega, né. Estava lá uma matéria que tinha acabado de sair há uma hora, acho que era da UOL, não sei, acabando, assim, confritada, falando da sua participação recente, falando que como pode, em 2021, ter um programa que humilha mulheres, que fala mal de todas as mulheres, que sente prazer em dar risada, dar desgraça feminina, coisas assim. E eu queria saber, do lado de quem participa, de quem foi esculachada, como que funciona isso lá no Fritada, cara. Porque você não foi obrigada a participar. Você foi de peito aberto e você sabia que as piadas não iam ser leves. Só pra contextualizar, acho que teve piada sobre aborto, foi no seu episódio, né. Foi. Sobre o que mais que teve? Todas as catástrofes brasileiras, desde o Aviões da Chapecoense, a Boate Kiss, sim. Coisas pesadonas, né. Sim, são piadas bem pesadas. O Fritada, ele é um projeto delicado, porque ele precisa ser defendido, né. Então, quando eu me propus a participar, eu já sabia que ia ser pesado. Então, a gente, quando grava o Fritada, a gente pega meio que um carinho pelo projeto, a gente começa a defender o projeto. As piadas são pesadas, é um humor negro. Há quem não goste de humor negro, há quem goste, né. Eu não acredito que o humor tenha limites. Acho que a gente tá numa geração do mimimi, chata pra caceta, que não pode fazer nada. Quando eu participei, eu tava lá no dia, foi no teatro, tinha uma super estrutura, fui sorvê bem tratada, foi com o Léo Lins, que é um querido, não parece, mas é. Murilo Couto. As pessoas confundem, né. É. A piada do palco com a pessoa fora do palco. Acham que ele é um monstro horrível, né. É muito tipo Big Brother, sabe. Tipo assim, ah, você não presta, vou te pôr no paredão. E os humoristas, os comediantes, eles não são assim. Eles são pessoas, são seres humanos. Que pensam nas piadas, mas não necessariamente aquilo saiu do coração. Claro que não. Não, eles escrevem aquilo ali. Eu também fiz uma piada do tamanho do pênis do Pedro Lemos e eu não acho que o pênis dele é pequeno. Aliás, eu nem sei do pênis dele. Mas eu falei que era pequeno. Olha, olha se você botar no seu currículo, hein, Pedro Lemos. Olha essa, hein. Inclusive na matéria falava que você, no final do fritado, a pessoa revida as piadas para os humoristas. A última palavra é do convidado sempre. Exato. Está escrito que parecia muito um texto decorado. Que você não fez aquelas piadas. São piadas leves pelo que você passou. Que você foi esculachada e humilhada em público. Como você se arrumou, se produziu e ainda compartilhou o link. Isso não são palavras minhas, ok? Eu acho ótimo. São da matéria. Claro que eu me arrumei, eu vou feia para o negócio. Se você esculhambada, pelo menos eu vou. Eu vou bonita. Mas é claro que as piadas são mais leves porque são minhas piadas, assim. Eu não preciso chegar nesse humor negro do Léo Lins para respondê-lo. Eu consigo fazer isso com um pouco mais de sutileza, com um pouco mais de delicadeza. De leveza. Do jeito que eu sou. Eu não fui lá copiar o Léo Lins. Eu fui participar de um projeto com ele. Brincar junto, né? A gente foi brincar. Isso foi uma troca. É muito complicado. O humor hoje no Brasil, assim, ele é uma luta. Tipo uma guerra. E olha que eu não sou comediante. Eu tenho um pezinho ali. Eu tenho alguns amigos que eu gosto muito. Não estou ali, mas estou mais ou menos. Eu gosto de estar perto. Sabe como funcionam os bastidores. E não é fácil ser comediante, viu? Não é fácil mesmo. Cris Paiva. É. Agora eu queria saber da Cris. Eu vou falar aqui como roteirista do Fritada que fui durante muito tempo. Na época que a gente foi pra TV e depois no teatro. Participo de muitos. São poucos os Fritadas que eu não fiz. O seu foi um deles, infelizmente, porque eu estava aqui no dia. Era a Ariana, né? Que estava lá. A Ariana. É, a Ariana que fez. Inclusive, ela me marcou depois de uma publicação. Falando, Cris, usaram muitas piadas pra mim. Como é difícil ser você. Sabe o que ela fez? A Ariana, não sei se ela está assistindo, depois a gente manda pra ela. Beijo, Arinha. Beijo, Arinha. Ela fez uma coisa muito fofa. Quando ela chegou, ela me viu a primeira vez, assim, o primeiro em... Viu, sabe? Tete a tete, cara a cara. Ela desculpa desde já. Eu, mas pelo quê? Desculpa desde já. Ela nem se apresentou nem nada. Ela já pediu uma desculpa. Que eu falei, tá bom. Tá tudo bem. Tá certo. Vai dar certo. É, eu achei muito fofo. Mas continua, Cris. É, não... E porque a gente tem um amigo em comum, a terceira integrante do nosso grupo, que sou eu, a Ariana e a Anny Freitas. Somos as três do clube de mulheres. As Panteras. É, as três. A Anny, ela é completamente maluca por você. O dia que a gente postou a foto lá, que a gente estava tomando café, que a gente estava falando fritada, inclusive. Sim. E que a Anny viu, ela, meu Deus do céu, eu amo essa mulher. Pelo amor de Deus, onde vocês estão? Ai, meu Deus do céu. A Anny começou a ter um colapso, porque ela... Então... Não ia dar pra Anny me fritar. Não, jamais. Jamais. A Anny ia sair na porrada com os meninos. Chega, chega. A Anny ia chegar lá batendo e todo mundo fala assim, dela! Ela ia falar, proteja o bebê, mamãe tá aqui, mamãe cuida. Mas, enfim, sobre o fritada em si, o que as pessoas têm muita dificuldade é assim, a gente sempre fala, né, o Brasil tem um atraso com relação a outros países, que é um atraso generalizado. Então, é tecnológico, ele é tudo, é tudo. E na comédia não é diferente, não é diferente. Então, assim, poxa, síndrome de vira-lata. Não, não é síndrome de vira-lata. A gente tem, nos Estados Unidos, um acesso à comédia muito maior há muito mais tempo. Então, o que acontece? Lá você tem coisas, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Nos fritadas lá, os fritadores não são só humoristas. Eles botam o jogador de basquete, eles botam o Charlie Sheen, eles botam isso aqui. Porque lá todo mundo tem essa predisposição à comédia, a brincar, a entender que aquilo é brincadeira. Então, você pode pegar o roasted lá, que é o fritada lá, né, vai todo mundo. Mas todo mundo mesmo. É um evento, né? Real. Tem uma piada que foi feita lá, pesadíssima, que eu não lembro quem eram as pessoas, mas eu vou dar esse exemplo pra vocês entenderem o nível lá, tá? O cara tá fazendo uma piada com o outro, e ele tá zoando que o outro fez um filme meio B, sabe aqueles filmes que pouca gente viu? Que era sobre aviões e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, ele pra tirar sarro do outro, fala assim, o filme tal, tal, tal dele é tão ruim que desde que eu perdi meu pai no 11 de setembro, eu não vi uma coisa tão ruim com aviões. Minha nossa. Ele perdeu o pai no 11 de setembro e essa é a piada que ele fez. É, entendeu? Então, assim, só que lá... Essa é pesada, hein? Então, só que lá as pessoas entendem, tipo assim, cara, tá, é óbvio que ele não tá feliz de ter perdido o pai, é óbvio que ele não aplaude o 11 de setembro, é óbvio. Ele tá fazendo uma comparação que, tipo assim, o filme do cara é tão ruim que eu tô comparando com uma tragédia de avião, porque o filme do cara era sobre aeronáutica. Enfim. Lá, a gente tem, por exemplo, quer ver um exemplo muito simples? A Michelle Obama participou do iCarly. Ah, é verdade. O iCarly, pra quem não sabe, os adultos, a galera da minha idade, o iCarly é a malhação. Pode comparar com a malhação? Que é uma galera mais adolescente. É, mais ou menos. Não, eu tô falando assim, pelo público que atinge. Sim, sim, sim. É uma galera adolescente, aquela coisa mais levezinha, blá blá blá. Sim, sim. Né? Aí você imagina, sei lá, pega a primeira dama do Brasil, o que vocês quiserem, não precisa imaginar que tá agora, pode ser a da sua preferência. A Ruth Cardoso, vamos falar da Ruth Cardoso, que daí ninguém briga comigo. Exato, que vinham falar, nossa, Cris. Ah, se eu falo, uma é uma, se eu falo a outra é outra. Não, Ruth Cardoso, vamos pensar na Ruth Cardoso. Imagina a Ruth Cardoso participando da malhação. Iam cair matando em cima, que absurdo. Uma figura pública, participando de um programa. Não, mas lá, eles entendem que em aquele momento, ela foi participar de um programa. E tá tudo bem, ela saiu dali, ela volta a ser a... Tá tudo bem, lá eles têm esse discernimento, que aqui não tem. Sim. Que é muito difícil ter. Então, a gente tava até te contando isso, que quando a gente tava no multishow, confritada, a Ingrid Guimarães montou no Twitter assim, que era um absurdo, que era um desrespeito, que ela não se conformava, que, enfim, ela como humorista, blá blá blá. E aí eu a respondi na época, eu escrevi, falei, Ingrid, você faz TV há muito tempo, pra saber que ninguém foi pego de surpresa. Nem o arquivo confideceu a surpresa. Desculpa, gente, mas não é. Estragando aqui a... Mas não é. Oh, meu Deus, o sonho colorido. Não é, não é. A pessoa sabe, sabe. A pessoa vai na casa filmar, entendeu? Não tem como. Então, não é que a gente botou uma arma na cabeça de nenhum convidado pra levar. A gente tem uma conversa prévia com o convidado, a gente toma um café, tudo bem. Vocês não chamam o convidado pra um show de humor e chega lá no palco? Surpresa! Não. A gente conversa com o convidado, perguntou, tem algum assunto delicado pra você que você não queira tratar? Alguns convidados dizem, olha, disso aqui eu não quero o que faz. Não mencione tal coisa. Não vou nem entrar em mérito. É, de quem pediu pra bloquear qual assunto, mas durante a temporada do multishow, muita gente pediu isso pra gente. Bloqueia esse assunto. E a gente faz, e tá tudo bem. Mas é como a Geise falou, a gente pega um carinho pelo projeto, e a gente entende que é um projeto que precisa ser defendido, exatamente porque, cara, assim, você não precisa me defender, não. Eu aceitei ir. Eu gostei de ir. São meus amigos. Você não precisa fazer uma matéria. Cara, é tipo isso. É um espetáculo. É um espetáculo. Entretenimento. É tipo uma peça de teatro. Sim. O Léo Lins, ele não é o filho da puta que ele parece que é. Ele é legal, né? A Nani, por favor, ela não chega, tipo, com um leque e é putaria, e transando, e falando em rolo, em sexo, em putaria o tempo todo. Imagina, a Nani tem três cachorrinhos, é maravilhosa, super bonitinha, fofinha. E rega as plantas dela. E rega as plantas. Chegou aqui, ficou na cadeira de massagem, toda lindinha. É, então ninguém é o que é, entendeu? Você vê aquela, tipo assim, não é aquela pessoa ranzinha, aquela pessoa chata. Cria-se ali um estereótico. Eu imagino que a pessoa abre um leque na hora de escrever o roteiro e fala, ó, eu posso usar humor ácido, eu posso usar um humor mais leve, eu posso pegar nesse ponto da pessoa, e aí a pessoa tem a opção. Agora um comentário, um comentário, você vê como a matéria, ela é apelativa, quando a pessoa, tipo, ela meteu o pau em você por ter aceitado, e lista, tipo assim, bota entre os humoristas que fizeram blá 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 blá, querendo meter o pau nos meninos, mas ela não cita nenhuma piada da Ariana. Eu vi isso na matéria também. Ou seja, ela não quis dizer na matéria dela que tinha também uma mulher, junto com você ali. Ela faz parecer, ela faz parecer que... Foi um ato machista. É, que você tava de coitadinha, que os caras te esculhambaram, entende? Imagina, coitadinha, eu. Pois é, é isso. Não, a gente não tava falando aqui que eu fiquei vindo com a tua piada. Tomei tanto vim de graça, saí arrastando os hambúrguer tudinho do casal. Uma coisa seria pegar alguém da plateia, do nada, e esculachar ela. Outra coisa é convite, é a proposta do programa, chama fritada. Foi pesado, foi pesado, mas era pra ser pesado. Então pronto. Foi feito o que tava sendo proposto. E você se preparou pra ir? E todo mundo tava preparado pra isso. Inclusive eu, que me preparei muito bem. Aliás, Nani Pipo foi a minha tutora, ela me deu vários conselhos. A Nani, tão bonitinha. No outro dia ela ligou, você tá bem? Você acordou bem? Porque ela soube, né, que as piadas foram pesadas. Foi querida comigo desde o começo. Ela falou pra mim assim, eu nunca esqueci. Um dia antes ela me mandou um áudio e falou Vai, se a piada for dura, você engole o choro, você faz cara de linda, faz cara de bela e chora em casa. Mas lá não chora. Falei, tá bom. E cheguei lá bem assim, e lembrava da Nani assim, tá bom, vou chorar em casa. Mas foi muito tranquilo. Mas algumas piadas pegam ali no coração. Você acha que as piadas todas tem um fundo de verdade ali? A Ariana Nutt comparou a minha vagina com os buracos da rua que o Detran fechou. Eu acho que não, né? Acho que é um pouco de exagero, né? Mas você sabe que, assim, eu não sei se você já soube, já viu outros episódios, mas tem a histórica piada da buceta da Cris Paiver tão seca que... Isso é histórico no Fritada. Todo Fritada tem... A sua é seca, a minha é larga, então? É isso. O que é pior? Se a gente for ficar pegando isso, cara... Gente, eu vou mandar um áudio pro Diogo. Manda um áudio pra ele. Manda. Não, eu preciso conversar com o Diogo sobre isso. Estamos ao pio, desculpa. Diogo Portugal. Estou aqui com o Cris Paiva, que disse que a buceta dela, no Fritada... É seca. É seca? É seca. A dela é seca. Aí eu perguntei, a minha é larga. O que que eu faço? Vado em que é pior. Vado em que é pior, é ótimo. Duan.